O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Um estudo da McKinsey revelou que o mundo vai precisar de quase um novo Brasil em área plantada para atender a demanda por alimentos, energia e também reflorestamento até 2030. O tema estará em discussão na COP28, que começa nesta semana em Dubai. A nossa comentarista de agronegócio, a Kellen Severo, conversou com o sócio da McKinsey, Nelson Ferreira. De quanta terra o mundo precisa para produzir os alimentos que vão ser demandados nos próximos anos? De onde vão vir essas terras? Como é que vai ser financiado tudo isso para esse avanço acontecer? Isso é tema da COP também? Esse é um tema da COP. Nós, aqui na McKinsey, acabamos de lançar um estudo exatamente sobre esse tema, que vai ser um dos destaques da COP no dia 10 e eu estarei lá representando e discutindo exatamente sobre esse tema. E é uma provocação bastante interessante, Kellen, porque a mensagem principal é se você considerar tudo o que o mundo precisa de terra para alimentação animal, para nossa própria alimentação, reflorestamento, sequestro de carbono, água, preservação de biomas, a gente chega numa quantidade que é de 70, 80 milhões de hectares. Aqui para o teu telespectador visualizar isso, Kellen, é quase uma área plantada do Brasil. É quase se o mundo estivesse precisando de um novo Brasil em área plantada apenas para suprir todas as suas necessidades de comida, de biocombustíveis e de reflorestamento. Enquanto tempo não são 70 milhões em quantos anos? Até 2030. Até 2030. Ou seja, daqui a pouco, né? Estamos falando basicamente até o final da década. E aí a gente pode olhar isso de uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a gente, historicamente, a humanidade, se você olhar nos últimos anos, tem colocado quantidades mais ou menos parecidas, né? E tem bastante terra disponível no mundo, especialmente terras degradadas. Nós temos no mundo hoje uma disponibilidade de 600, 700 milhões de hectares de terra degradada, 100 milhões dos quais estão aqui no Brasil, sejam terras moderadamente ou severamente degradadas. O grande desafio que nós temos é que, historicamente, a humanidade adicionou terra através, principalmente, de desmatamento. E que hoje, graças a Deus, não é mais uma alternativa. A gente tem, hoje, muito mais consciência sobre métodos produtivos sustentáveis. Então, a forma de a gente adicionar essa terra vai ser através de recuperação de pastagens degradadas, recuperação de terras degradadas. Você me perguntou, onde está essa terra? Está aqui na América Latina, principalmente no Brasil, está na África Subsaariana, está no Sudeste Asiático. E o Brasil tem um papel muito importante, porque não só nós temos muita disponibilidade dessa terra degradada, mas a recuperação dessas terras é potencialmente mais barata e mais rápida aqui no Brasil do que em outros continentes. Então, isso é uma oportunidade que a gente vê muito grande para o Brasil daqui para frente, nos diferentes usos da terra, não só para comida, mas também para energia e demais usos. Imagino que financiamento de recuperação de área degradada seja um tema da COP. Afinal de contas, a gente precisa saber de onde vai vir esse dinheiro. Para encerrar, a gente tem 30 segundos. De onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro vai ter de vir de instituições privadas, organismos públicos. A gente está falando apenas para recuperar 70 milhões de terras degradadas, de uma ordem de 250, 300 bilhões de dólares, o que é um investimento alto e ao mesmo tempo é uma oportunidade de negócio e oportunidade de desenvolvimento da cadeia de valor.